Música Fala aí galera, beleza? Então, vamos fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje Como vocês podem ver aí mais um episódio da nossa série aqui da Liga das Estrelas Beleza galera? Então vamos para o nosso terceiro episódio Isso mesmo Vamos ver se não vai dar nenhum problema dessa vez aqui E vamos para o primeiro jogo aqui desse episódio Que é contra o Manchester City E depois vai ser contra o Monaco, se eu não me engano Beleza? Então vamos lá, né? Nós vamos com o time titular E não tem nenhuma novidade, né? Então vamos lá Tá tudo certinho Xamã e Nia com setinha pra cima O Gian, Elton e Davis com setinha amarela Ah, e eu também, né? O setinha amarela O resto, tudo normal Beleza? Então vamos lá, pra cima do Manchester City Rolou a bola aqui para Eita porra Para o Metal FC Cortou para o ataque Cortou bonito Vai Davis Chutou, daí bateu em cima das árvores Olha o City chegando Olha, boa bola do... Tirou Acho que foi o Eto que tirou, cara Olha que boa bola do City Pô, ele bateu O Xamã Pegou essa bola Olha a chance do City Bateu O Xamã Pegou O jogador mostrou que pelo menos está ligado Eu sou aproveitado Olha o Nia partindo com a bola Olha o Nia passando por todo mundo Que jogada do Nia, cara Pô, aí Perdeu a bola Olha aí Dei mão criada Cortou para o Sinks Olha a chance do gol Saiu Joe Hart Olha aí, Sinks Eu vou passando Não, o Jonas Partiu O Jonas Joe Hart Pega a bola Vamos lá, contra-ataque agora Finalzinho Finalzinho do jogo Ah, Jean Por que perdeu a bola? Fim do primeiro tempo Zero para o Meteoro FC Zero para o Manchester City Rolando aqui no segundo tempo Acabei falando atrasado aí Mas está rolando a bola aqui agora Vamos lá para o segundo tempo Meteoro e Manchester City E o Sinks tomando cartão amarelo aí Por alguma jogada que eu fiz aí Olha a chance do City Agüero Perigo Chutou o Agüero Para fora E aí é falta Penalidade máxima Para o Manchester City A falta feita por Davis Que mancada Não foi nada Não foi nada Olha a chance do City Tio Rê Partiu para a bola Tio Rê bateu E aí é O gol Do Manchester City Se fodeu E o Ayat Abre o placar do jogo De penalidade máxima Vamos lá Davis Agora hein É agora hein Davis Cruzou essa bola certinha Davis Partiu Davis Cruzou Olha a chance Cinco e o Zilí de cabeça Joe Hart Olha a chance aí Mir com a bola Botou para o Sinks Olha a chance Olha a chance Botou Eu bati Olha só que confusão É essa e o gol É o gol Contra Que lambança é essa Que aconteceu ali Vamos ver Vamos ver no replay Olha só O cara tentou dar uma banda Em mim Duas vezes Não conseguiu Toquei A bola bateu ali Eu tentei chutar O cara chutou em cima Da zaga ali E a bola Foi para o fundo Da rede Caraca Que lambança Tá ligado Roubada de bola Do Heitor Partiu Olha a chance Sinks tocou para mim Toquei para o Jonas Partiu o Jonas Olha a chance do gol Bateu o Jonas E a gol É O gol da virada E o Jonas Manda a turma Da desgarechinha Boa jogada Veio Dois para o Meteor FC Um para o Manchester City Olha o cruzamento Perigoso O Xamã sai do gol Tira daí Xamã Chutou por cima do gol Mas o Paladino roubou Tocou para mim O Paladino passou Olha a chance Cortou o Paladino Olha a chance O gol do Paladino Bateu o Paladino Não conseguiu Dois para o Meteor FC Um para o Manchester City Que jogo velho Que jogo hein Conseguimos virar Um com um gol Na cagada E outro Com um bom toque de bola É isso aí galera Primeiro jogo aqui feito Contra o Manchester City Conseguimos mais 3 pontinhos E é isso aí Vamos para o segundo jogo agora Beleza galera Vamos para o segundo jogo aqui Realmente é contra o Monaco FC E tivemos duas alterações aqui Para esse jogo né Para esse segundo jogo Nesse vídeo aqui Novamente tive que tirar O goleiro Xamã Xamã Games Não vai poder jogar E nem o Elton E coloquei o Negão E o Rafa Novamente no gol Por quê? Porque o Xamã Está com o setinha Para baixo E o Elton Está com o setinha Quase para baixo né Então o Negão Está na hora O Mau e o Rafa Também está de boa Eu também estou para baixo Mas como o Paladino Também está ruim Mesma coisa que eu Vou deixar eu Depois eu boto o Paladino No meu lugar Então beleza Vamos para o segundo jogo aí Contra o Monaco FC Rolando a bola aqui Para o primeiro tempo De Monaco E Meteor FC Olha o Monaco chegando Olha que chance Tira daí Olha o Negão fazendo merda Quase mesmo A Rafa pegou essa bola Olha chance Olha o Negão de novo Tocando para os caras Olha o Rafa Não conseguiu fazer nada Olha isso Olha a chance Do gol E o gol É Do Monaco FC Berbatov E abre o placar do jogo Se fodeu Nos primeiros minutos Do jogo O Monaco abre o placar E o Monaco já Vem mostrando Para que que veio né Cara Primeiro lance Quase foi gol E o segundo Uma palhaçada ali Olha isso O cara tirou do Rafa Depois voltou O Rafa conseguiu E no rebote Não deu Foi pelas Por baixo Por baixo das penas O Rafa 1x0 para o Monaco Boa Tabelinha Muito boa Heitor Opa Tirou muito bem Partiu Heitor bateu Em cima da zaga Olha o Monaco Chegando de novo Negão Que carrinho Providencial ali Cara Vamos lá Não passa Não passa Vamos lá Heitor Heitor parte com a bola Conseguiu Se livrar da marcação Se livrar de novo Bateu E tolo Conseguiu Encerra o primeiro tempo Árbitro 1 para o Monaco 0 para o Meteoro FC Estamos jogando Não estamos jogando Com o apoio da nossa torcida né Então fica difícil né cara Então vamos para o segundo tempo A gente vai ter que reverter isso Rolando a bola aqui No segundo tempo Para Monaco FC E Meteoro FC Olha o Monaco chegando Com o João Moutinho Tentou o cruzamento Tira dali Voltou ainda Olha o Monaco chegando Tentou Enfiada de bola Passou por todo mundo Ficou com o Rafa Olha a chance do Monaco A chance do gol Bateu de cabeça Rafa Pega essa bola Olha a enfiada de bola Para o Jonas Parte Jonas Não conseguiu chegar Saiu dali o goleiro Enfiada de bola Para o Sinks Partiu o Sinks A chance do gol Bateu Pegou O goleiro Que eu não sei o nome Enfiada de bola Para o Sinks Que enfiada de bola Olha a chance Cortou o Sinks Botou para o meio Para mim Chutei Pegou o goleiro Olha a chance Lançamento do Monaco Conseguiu passar Bateu para o gol Tira daí o Meteoro Tentando sair da marcação Boa Sinks Conseguiu Olha a chance do gol Bateu Pegou o goleiro Boa roubada de bola Boa roubada de bola Ótimo Aí Encerra o árbitro A partida Infelizmente Primeira derrota Nossa Na Liga das Estrelas Infelizmente É isso aí galera Nem sempre nós ganhamos Mas estamos aí Nós não garantimos Alguns pontinhos Nós tínhamos ido Para primeiro colocado Na Liga das Estrelas Provavelmente Perdemos essa posição Agora É isso mesmo Descemos para Terceiro E o Borussia Assume a liderança Por enquanto Da Liga das Estrelas É isso aí galera Galera Garela Beleza É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Aqui desse jogo E meu nosso próximo desafio É contra o Real Madrid Fora de casa Vai ser mais difícil ainda Se contra o Monaco Foi assim Imagina contra o Real Madrid Tá ligado Celo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Espero que mais vídeos É no meu canal do Itoba Do meu canal do Itoba É isso aí Valeu Falou E fui Tchau Tchau